Bom dia, alvorecer! Hoje é terça-feira, dia 20 de fevereiro. Menina, tá passando muito rápido o mês de fevereiro. Primeiro eu quero te agradecer pelo envio de energia que você fez pra mim de amor. Chegou até aqui, eu sou muito grata, melhorei, estou me sentindo muito, muito renovada e extremamente animada pra essa semana maravilhosa. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre procrastinação, que foi um dos temas da live de segunda de ontem. Então escuta essa mensagem e depois aproveita pra fazer a meditação de ontem mesmo. Tá salvo no meu Instagram e também tá salvo no portal alvorecer, tá bom? Nossa procrastinação está condicionada e atrelada ao nosso medo. Nós temos medo da grandeza, temos medo de sermos exemplos. Nós temos medo de realizar e viver os nossos sonhos. Acreditamos que a vida é assim mesmo, não assim nesse lugar, com essas condições, então é aqui que eu devo ficar. Ao mesmo tempo que você escuta essa frase, já sente uma repulsa interna aí, não é mesmo? Essa conformidade de que a vida é isso mesmo, te deixa extremamente desconfortável. Mas é isso que você usa pra se consolar às vezes. É ou não é verdade? Agora vamos pra esse raciocínio. Somos centelha divina. Deus habita dentro de nós. Deus criou esse mundo perfeito, pleno e abundante pra gente viver. Ele habita dentro de você. Agora por que as coisas não aconteceriam contigo? Me fala. Se Deus é você e você é Deus. Pra que viver uma vida limitada, se esses limites estão somente na sua mente? Mente essa que te prende nos seus medos e te faz acreditar que você não é capaz de realizar os seus sonhos e metas. Gente, remar contra a nossa procrastinação é difícil. Mas para de ficar achando que você não vai pra frente por causa da inveja dos outros, por causa de vidas passadas, por causa de uma infinidade de coisas e de desculpas que você acaba dando pra não colocar verdadeiramente a mão na massa. O seu medo vai continuar aí, mas ele não pode te governar. A sua mente não pode mandar em você. Quanto mais você cede aos medos, mais fraco e vitimizado você se torna. E esconde todo esse potencial lindo de criação que só você tem. Tem coisas em você e habilidades que só você é extraordinário fazendo. Mas você tem que fazer. Tem que se forçar a levantar. Tem que se forçar a se mexer. Tem que se forçar a estudar. A ter bons hábitos. A descansar na hora certa. A fazer exercício. Não vai ser prazeroso no começo. E você não irá ver resultados nos primeiros meses de disciplina. E sim a longo prazo. Mas perceba. O tempo passa mesmo assim. Você fazendo ele agir ao seu favor. Se esforçando e dedicando. Ou sentado. Vendo a vida dos outros acontecer. Enquanto você se pergunta. Se um dia vai acontecer pra você. Olha para a história das pessoas vencedoras. Nada caiu no colo de ninguém. Todo mundo deu o sangue pra estar aonde está. Falando um pouquinho sobre o meu processo. Eu trabalho desde 2015 com a energia. Em 2020. Cinco anos depois. Que as coisas começaram a acontecer pra mim. Mas a virada da minha vida mesmo. Foi somente em 2023. Sete anos pra chegar em algum lugar. Sete anos pra ver entre aspas. Os milagres acontecendo na minha vida. Não foi do dia pra noite. E não foi porque eu tenho conexão com a espiritualidade. Foi muito esforço. Foi muitos finais de semana trabalhando. Foi muito tempo fazendo jornada tripla de trabalho. Foi um monte de gente falando pra mim. Que o que eu deveria era fazer com o curso público. Que eu deveria procurar ter estabilidade. Carteira assinada. E eu tô aqui. Mas não foram só os mentores que me ajudaram. Teve a parte espiritual e energética sim. Mas eu fiz acontecer. Eu entendi que a procrastinação e o medo eram os meus inimigos. E que pra eu vencer na vida. Eu teria que derrotá-los todos os dias. E eu sigo fazendo isso. Se tem algo que eu posso falar pra você. Que é até quando você chega lá. A procrastinação e o medo vão tentando ir junto. Eu ainda luto dia após dia com eles. E cada dia que eu os venço é uma grande vitória pra mim. E a soma dessas pequenas vitórias diárias que estão fazendo eu construir tudo isso que vocês acompanham nas minhas redes sociais. Se tem uma coisa que eu posso te dizer é... Não é fácil. Mas é pior se acomodar com uma realidade aonde você não está tendo felicidade e conforto. A afirmação do dia é... Eu luto bravamente pra vencer na vida. E a meditação do portal Alvorecer indicada pra hoje é... Libertando-se do medo. E o cristal de conexão do dia é o Quartzo Branco. Pra te ajudar nessa purificação e manter seus pensamentos elevados. Caso você fez a meditação ontem, faça só a do portal. Caso você não fez a meditação ontem, pode fazer a de ontem e pode fazer a do portal também. Só dá umas duas horinhas de intervalo entre elas, tá bom? E eu sou a Gabi Rubi. Sou a guia nessa jornada rumo ao seu Alvorecer. Um beijo e até amanhã.